A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Põe o dedo aqui, põe o dedo aqui, põe o dedo aqui Segunda pra baixar com saudade da farra, mas a vida é dura Levanto cedo, sou guerreiro, mesmo que ressaca, não fujo da luta Ao começo da semana direita, eu pensando no copo com gelo Na cidade de uma balada, foi uma piscada pra sexta chegar É sexta-feira, dia de rolê Bora beber, bora beber, bora beber É sexta-feira, dia de rolê Bora beber, bora beber, bora beber É sexta-feira E quem quer curtir Põe o dedo aqui, põe o dedo aqui, põe o dedo aqui É Pedrão, já chegou a sexta-feira Que dia cê fala? Hoje? Bora!